A ocorrência no Ministério das Infraestruturas no dia 26 à noite foi mais uma ocorrência das mais 500 que aconteceram em Lisboa, foi devidamente processada, foi elaborado o alto notícia respectivo e remetido à autoridade competente, que é o Ministério Público. Portanto, para além disso, obviamente por dever de reserva, não vou obviamente alimentar, nem posso falar sobre o alto notícia que reportámos ao Ministério Público.